Crônicas Noturnas de Filosofia, professor Fernando Tadeu destaca as crenças e a verdade. A participação do professor de filosofia na edição desta quarta-feira, 26 de junho, no Jornal da Vida. Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre as crenças e a verdade. O escritor israelense Amos Oz conta uma história. Era uma vez, há muitos anos, um fazendeiro ignorante que foi visitar um zoológico pela primeira vez na vida. A certa altura, ele chegou no recinto onde estava a girafa. Visivelmente irritado, ele olhou longamente para o animal. Finalmente, ele lhe deu as costas e foi embora murmurando com raiva. Um animal assim não existe. Pode ser que, em alguma ocasião, também nós fechamos os olhos para não admitir uma verdade que não coincida com as nossas suposições, hipóteses e desejos. O mestre da oratória grega, Demóstenes, que conhecia os mecanismos da persuasão, em um de seus escritos, chamado Terceiro Olímpico, observou que nada é mais fácil do que iludir-se, porque o que todo homem deseja, ele também acredita que isso possa ser uma verdade. Resignar-se e reconhecer o erro é uma tarefa heróideca, ainda mais quando o orgulho e a confiança inabalável criaram raízes em sua mente e em seu coração. O filósofo russo Vissarion Belisky dizia, uma crença, ou seja, aquilo que acreditamos como verdade, deve ser nos cara porque é verdadeira, não porque seja nossa. Fernando Tadeu para a Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.